Eu vim de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu vim estudar em São Paulo primeiro porque eu queria sair de casa, e depois porque eu consegui uma bolsa no Mackenzie, especificamente. Então, entre ficar estudando mais um semestre para passar em uma federal, eu falei, eu quero sair logo de casa e pronto. A minha família é uma grande família, bastante divertida. Eu gosto muito, a família para mim é muito importante. A minha prima fazia jornalismo no Mackenzie também, então eu acho que isso me ajudou a vir para cá também, mas não temos jornalistas na família, só usando as dúvidas. A família basicamente é da área do direito, a maioria, elas são mais certinhas. Eu estudei no colégio Adventista, no colegial, e teve grande influência para mim pela base cristã também. Fiz catequese porque minha avó me obrigou, sei lá. A minha mãe é professora de artes, então ela sempre foi hippie, sempre alternativa, comunicativa, então acho que isso também me influenciou. Meu pai sempre foi mais fechado, engenheiro, todo quadrado, bem machista. Então eram os dois opostos, assim. Aí foi divertido, assim. Tchau. Tchau.